Ah, meninas, eu vou lá na casa da Melissa resolver um negócio e eu já volto, tá bom? Se comportem! Ela já saiu. Vamos começar? Sim! Que ordem do pinga-pigão-pigão-pigão? Ela não aceita pinga-pigão-pigão-pigão? Ok! Vamos começar. Bom, assim, quem será que vai apertar o cubo da... o cubo mágico? Ah, o cubo mágico? É claro, é pra fazer um tipo de... sei lá o que, uma ligação. Eu acho que eu devo começar, tá? Ok! Pim! Alô? Olá! Anja! Anjinha! Será que você... Peraí, anjinha, né? Ah, desculpa! Errei o anelado! Piu! Eu só vou ver se vai funcionar. Piu! Alô? Olá, Sugar! Você pode ir... Você pode ir... Você pode ir... De... Ah... Eu vou querer desejar uma coisa. Tá, e o que você deseja? Eu desejo ter várias coisas. Qualquer coisa. Ah, tudo bem, então. E agora, o que a gente faz? Agora é só esperar. Legal! Conseguimos garrafas de soco! Legal! Ei, gente! Olha o que eu consegui! Uma bebê anjinha! Ah, onde você conseguiu essa bebê? Ah, depois eu conto. Mas ela é muito fofa! Bom, vamos lá, né? Vamos aproveitar! Algumas horas depois... Oi, meninas! Eu cheguei do... O que foi isso? Ih, Danusia. Vamos estar no pé! Ah, o quê? Ah! Ah! Oi, Mira! Ah! Ah! Espera aí! Gente, eu também vou! Ah! Ah, era disso! Ah! Foi a Sugar que fez isso! Tchau! Ah! Sugar? Quem é Sugar? Voltem aqui vocês três! Haha! Gugu da tá! Sugar! E aí! illa dizia! Tchau! Vc. Tchau! E aí !